Música 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 Pronto? Então, pessoal, aqui eu acabei de encontrar Filhote de iguana Que é raro aqui na selva A gente encontrar o filhote de iguana Porque a iguana é o seguinte Ela faz o buraco No tempo, no período de outubro A Janeiro, fevereiro Por causa do sol quente, do tempo, da quentura Ela vai deixar lá, mas ela tem que deixar antes Ela deixa os ovos lá Faz o buraco, bota os ovos lá Desova lá e vai embora E lá que se vire Aí depois com o tempo ele começa a nascer Sai de um por um, sai de um por um Ué, como é bonito aí Quando ele está novo Isso aqui é novíssimo Aí algum bicho deu uma mordidinha nele aqui É presa fácil para o quê? Para cobra Para outro tipo de réplica Como o gavião Mas, mas é bonitinho, olha como ele está Nem correndo muito ele está Porque eu encontrei uma semana dessa ali Que deu o sol numa carreira meredonha ali Mas olha como ele está bem mansinho Porque ele é novinho, né Mas, mas é muito bonitinho, né o filhote Como vocês sabem aí, Zé em ação aí na Céu Aí tem, eu dei uma andadinha aqui, olha Eu tenho um É de teju, né filhote de teju, né Olha o rapaz que está passando aqui Filhote de teju, mas de iguana não Eu tenho iguana grande, mas filhote de iguana não Mas olha, é uma iguaninha top, né Mas é muito bonito, né a gente conhecer assim, né Os mistérios da natureza é isso aqui, né A iguana sobrevive de que? Ela sobrevive de ramas de mato Ela vive por cima de ramas de mato Em lugares que tem água Porque, e come também alguns insetos Porque a defesa dela é na água Quando é a iguana que é acostumada Em casa que a pessoa tem Num sítio assim que vê a pessoa direto, tudo bem Mas como é a iguana aqui na selva Assim que ela avista a pessoa Ela Aí ela Freixeira dentro do rio Ou lagoas, ou largo, tá entendendo? Porque é a proteção dela Então ela passa de 20 a 25 minutos Embaixo d'água Ela sai de um lado para o outro E sai nadando Mas por baixo d'água, viu E também ela vive de 20 a 25 anos também Mais ou menos A idade dela Mas não deixa de ser, né Um vídeo top aí, né Muito bonitinho, né Olha Olha ela andando aqui Olha, rapaz Se lambendo Coisa linda, né Muito bonita E aí, o que vocês estão achando aí? Estão gostando aí de ver a iguaninha Filhote de iguana aí? Aí, deixa o comentário aí, viu Aperta o sininho aí A gente agradece Agradece a todos os inscritos Que nos honra Deixando seu like, né Aí, João Miranda Achou bonitinho aí O filhote de iguana João Miranda Célio André Adriano Diaboatão de Guarará Pernambuco Maria Pretinha Nossa amiga também Caça e Pesca Cariri Aí Também tem Diná Aventureira, né Que está aí na área Mas é muito bonitinho, né Porque a gente Olha, olha Olha, olha, rapaz Deixa eu dar vontade, né De levar para casa Mas aqui eu não posso Eu tenho que deixar aqui na selva Aqui, por causa Que a gente não tem A comida ideal Mas pode acostumar ele Comer legumes Algum fruto, né Tipo de fruta E ensinando a ele Aí ele fica mansinho Ele criando desse jeito Ele fica bem mansinho, sabe Mas para pegar Depois que ele estiver grande Aqui é difícil A gente só pega ele Ou no laço Por que no laço? Porque ele fica em cima Do olho da ave Por cima da ramagem, né E tem um mito aí Não sei se é verdade Que tem que asubiar A gente fica asubiando Asubiando Para ela não correr a iguana Mas já fiz isso E deu certo mesmo Foi um caçador aqui Antigo que tinha aqui Eu comecei a asubiar Porque tinha uma ali Eu peguei uma ali uma vez No laço Está até no vídeo aí Mas essa aqui Olha Que lindo Que bonita Olha aqui, olha Iguaninha top, né E eu até era doidinho Para pegar, velho Vou pegar uma bichinha Dessa aqui Para mostrar para vocês Como você vê Tem o filhote de teju Mas não tem o filhote de iguana Tem a iguana grande Mas o filhote da iguana não Dá até para passear Aqui com ela Depagadinho O problema é colocar ela aqui E algum predador É isso que eu estou com medo Olha, muito quando ela é novinha A corzinha dela É quase amareladazinha Está vendo Mas com o tempo Ela muda de cor No que ela vai ficando Velha, né O tempo vai passando Umas muda de cor Para verde E para preteada Fica toda preta E ela fica com aquela cabeça Muito grande Aqueles Ela tem aqui Como se fosse aquele dragão Aqui, né Nas costas aqui Se vocês prestar atenção Aí na iguana Bem velha Aí você vê aí direitinho Mas A iguaninha top Ou não é? Gostaram de conhecer a iguaninha? Olha Ela gostou de mim, hein? Será que eu vou levar ela, ó? Rapaz O que é que vocês acham? Eu levo para casa Ou solto na selva? É melhor soltar, né? Porque é o habitat dela aqui Na selva, né? Olha Ela está aqui já Muito bonitinha, né? Deixe um comentário aí, viu? O que você achou aí Da iguaninha aí Deixe um comentário Ai, criançada aí Para vocês aí Pede o pai aí Para deixar um like aí Para o tio aí A gente só tem Várias novidades aí No vídeo da gente aí, hein? Pessoal aí gostando do vídeo A gente sempre dando like Sempre chegando novidades Sempre pedindo salve aí No Brasil Em qualquer parte do Brasil aí Também tem fora do Brasil aí, viu? Primeiramente eu agradeço a Deus, né? Que nem eu digo a vocês E depois vocês Porque se não fosse Se não fosse a ajuda de vocês A gente não estava aqui Mostrando assim, ó Esse vídeo aí, top aí, ó Para vocês curtirem A gente pega aí, ó Muito bonito, né? Deixa eu ver se eu peguei Olha Olha Aqui no pescoço Você quer dar uma cosquinha, rapaz Olha aí Se eu peguei ele aqui Ele deu uma subidinha Vem cá, vem Opa Ó Olha E aí É bonito ou não é? Oi Ei Rapaz, é muito bom Você vai dar as unhas dela Você vai dar aquele Aquela cosquinha gostosa aqui Mas a gente vai devolver Ela aqui à selva A gente vai pegar ela aqui Vem cá, vem Aqui em cima Ah Onde ela está Já Aqui em cima Para ficar de frente Para vocês Para ela ficar de frente Já está saindo aqui Ou ela voltou Mesmo cantinho Mesmo cantinho, né? Está vendo Como quando ela é novinha Assim É muito Sensível Está vendo? É tão bonito, né? O que eu tenho medo É que algum predador Pegue ela aqui Vem cá, vem Olha Já quer dar uma carreirinha Então nós vamos colocar ela aqui Na árvore Né? Que é o habitat dela Aqui Deixa eu ver um lugar de ramagem Vem aqui Olha Gostou? É bonitinha? Deixe bastante like aí Para nós aí Para a iguaninha aí O que você achou dela Enquanto ela gosta de ar É assim De ramagem Ela não come Outra coisa A não ser ramagem Ou Alguns Insetozinho Que passam na frente Olha lá Consegue pegar, ok? Então a gente vai colocar aqui Colocar ele em algum lugar Tá Não quer soltar aqui Meu dedo, não Aqui para vocês Tem como tirar uma foto Aí Então Ela está indo embora Devagarzinho Olha Olha lá Olha ela Indo embora Devagarzinho Bonitinho Né? Então A gente agradece Zé em ação Agradece a vocês aí Em todo o Brasil Que vai curtir esse vídeo A você A os inscritos Aquele abraço Se você que não é inscrito ainda Que vai visualizar esse vídeo aí Se você quiser receber um vídeo Como esse aí Deixe seu like Inscreva-se no canal aí E ative o sininho aí Para receber o próximo vídeo Zé em ação Até a próxima Até o próximo vídeo Gostou do vídeo? Fui! Gostou do vídeo Gostou do vídeo? Gostou do vídeo